Olha, e trabalhadores da saúde contratados por uma empresa terceirizada, a JMT, paralisaram as atividades durante o dia de hoje e anunciaram greve. Eles afirmam que estão com salários em atraso. Sueli é o retrato de outras dezenas de trabalhadores ligados ao quadro da saúde de Mossoró enquanto funcionária terceirizada. O salário está atrasado, né? E assim, tem muitas pessoas como eu e várias que estão com aluguel atrasado, cartão atrasado, feira que não tem, está vindo para o trabalho sem alimentação, deixar sem alimentação em casa, sem gasolina para vir, mas vem para cumprir o seu direito como trabalhador, né? Então a gente precisa grandemente que a empresa se toque e repasse o nosso dinheiro. A gente entrou de férias, não recebeu as férias, o vale alimentação está atrasado, vem de um mês para outro, é dividido. Então assim, eu acho que estamos cobrando o nosso direito, não estamos cobrando mais do que isso. A gente vem trabalhar todos os dias, né? E o que necessitamos da empresa é que ela repasse o nosso pagamento. Não só o meu, mas de todo mundo. O representante do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde em Hospitais, Clínicas e Laboratórios Privados de Mossoró, Cintra Pan, a de Jackson Carvalho, reforçou a lista com pontos que estão sendo quebrados pela terceirizada e que por isso obriga a mobilização da categoria. Nós já vemos com essa situação recorrente, todos os meses em relação a atraso salarial, é tanto que esse mês nós já estamos terminando agosto e não recebemos o salário do mês de julho. Então as pautas que estão aí para ser resolvidas serão a questão do salário do mês de julho, que está atrasado, o cartão de alimentação também está atrasado, tem férias de servidores aqui que são 3, 4 anos que estão pendentes, FGTS não está sendo depositado na conta dos servidores. Os trabalhadores realizaram um ato público nesta manhã em frente ao Hospital Regional Tarsísio Maia. Com a greve decretada, alguns serviços estão sendo afetados diretamente. A greve em Mossoró está firme, a partir de hoje está decretada, defragada a greve a partir de hoje, até que essas pendências sejam resolvidas. Os setores afetados, eles são a parte de maqueiros, cozinha, copa, higienização, lavanderia, manutenção. Nós estamos resguardando 30% dos servidores do efetivo, estão na ativa, trabalhando. Estamos resguardando a integridade física também e saúde do paciente. Em termos de alimentação e naquilo que o paciente for preciso, nós estamos à disposição. Mas as demais coisas estamos paralisados. A empresa terceirizada em questão presta serviço a todos os hospitais públicos aqui do Estado. Aqui em Mossoró, no Hospital Regional Tarsísio Maia, Rafael Fernandes e também Hospital da Mulher, com quase 300 funcionários. Como é que você avalia a adesão dos trabalhadores nesse momento? Olha, a adesão está muito boa. Muito boa. Até nos surpreendeu, mas como já está, chega no final do mês, né? E esse trabalho já estão sentindo mesmo, em cada situação, por sair de casa e não ter mais o que comer, estão, sim, aderindo o movimento da greve. Inclusive, em sair daqui, vai para o Rafael Fernandes, Hospital da Mulher, que toda essa rede desses trabalhadores estão sem receber esse salário. As férias... Ou seja, todo descumprimento, esses trabalhadores estão sendo desrespeitados, né? Pelo Estado, pela CESAP, pela essa empresa. Olha, até o fechamento dessa reportagem, nós não obtivemos retorno da empresa JMT sobre essa situação apontada pelos funcionários de atrasos de salários. E, gente, vai encontrar a gente que eles são bem- mulheres e eu. Há welçadas? Mas, como outras pessoas só só precisam ver... Segunda condition determinada estatalia, que é muito ruim para essas pessoas que faz algo me